Pessoal, finalizei e o meu trabalho ficou desta forma. Bom, já arrematei todos os fiozinhos e agora vou fazer uma carreira com fio azul. Então, vou iniciar aqui. Olha, vou mostrar bem aqui de perto pra vocês, né? Como que ficou. Então, era pra fazer desta forma aqui, né? Quatro, os quatro lados, ó. Então, agora nós podemos pegar em qualquer lugar aqui, pegando a partinha aqui do canto. Qualquer cantinho aí, que vocês quiserem iniciar. Então, aqui nós vamos prender o nosso fio com um ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Aqui a gente vai continuar fazendo como estávamos fazendo aqui na parte de baixo. Agora, não vou fazer correntinhas, ó. Vou continuar a fazer o meu bloquinho aqui no intervalo sem correntinhas. Mas, como eu falei, se vocês têm o ponto apertado e querem fazer correntinhas, né? Aí, fica a critério de vocês. Olha, o meu sem correntinha tá bom, tá até bom demais. Então, vou continuar fazendo os bloquinhos, né? Em cada intervalo de três pontos altos. Até chegar aqui no meio. Aqui no meio eu volto pra explicar pra vocês, tá bom? Pessoal, cheguei aqui naquela parte que nós estávamos fazendo o canto, ó. Nesse square aqui de baixo. Primeiro square que nós fizemos. Então, aqui... Eu finalizei com um bloquinho e uma correntinha, um ponto baixíssimo. Nesse espacinho de correntinha, nós não vamos fazer ponto alto. Nós já vamos direto aqui no canto. Laçamos a nossa agulha. E aqui nós vamos fazer um pontinho alto, mas um pouco alongado, tá? Então, eu vou laçar. Puxo um. Laço, puxo dois. E laço, puxo dois. Laço novamente e vou repetir. Laço, puxo um, laço, puxo dois e laço, puxo dois. Passo novamente. Laço, puxo um, laço, puxo dois e laço, puxo dois. Então, só nessas partes aqui, né? Que é a parte do canto que tem as três correntinhas que nós vamos fazer desta forma, tá? Aí, agora, eu continuo fazendo o normal. Pulo aqui esse espaço de correntinha. Já vou direto aqui e faço o meu broquinho de três pontos altos. Vou fazendo os meus broquinhos até chegar aqui nesta parte agora que vai se formar, né? O nosso canto. Bom, cheguei aqui na parte aqui. Agora, vai ser o canto nosso. Então, eu laço a agulha e faço três pontos altos. Três correntinhas. E no mesmo espaço, três pontos altos. Agora, trabalho aqui, como eu já expliquei pra vocês, né? Do mesmo jeito que fizemos aqui deste lado. E vamos fazer todos os outros lados iguais. Até chegar no final da carreira. Aí, eu volto aqui novamente com vocês. Olha como está ficando, pessoal. Minha peça aqui, vocês dão uma puxada, né? Pra dar uma acertada. Todos os lados aqui, né? Onde nós trabalhamos. Pra ficar já meio que certo aqui. Então, agora, eu fiz o último grupinho de três aqui. E agora, eu vou fazer os últimos três pontos aqui no canto. Então, eu vou aqui dentro e faço um, dois, e três pontos altos. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vou pegar aqui no início do trabalho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha e cortar meu fio. Então, agora, eu não vou trabalhar mais com esta cor. E não vou mais trabalhar também desta forma que estávamos trabalhando, tá? No square. Agora, nós vamos começar a fazer aqui nas laterais, pra fazer a cava. Posso até começar daqui mesmo, ó. Então, eu vou pegar o meu fio bege. Como eu tô fazendo o tamanho pena, então, já vou começar daqui. Nesse cantinho, fazendo um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Aqui, já escondo um pouco esses fiozinhos. Passo um palo alto pra cá, né? Já dá uma escondidinha aqui. Não, vou continuar não fazendo as três correntinhas. Desculpa, pessoal. Não vou fazer a correntinha de intervalo. Seria uma, não três, né? Vou continuar fazendo só os broquinhos de três. Até chegar lá na parte de baixo. Aí, eu volto aqui novamente com vocês, tá bom? Trabalhei toda esta lateral. Aqui, na parte de baixo. Aqui, formei o canto, né? Novamente. Trabalhei toda esta parte de baixo. Aqui, formei novamente o canto. E trabalhei toda esta lateral aqui. Agora, eu vou fazer uma carreira... Somente deste lado. Depois, eu vou cortar meu fio. Então, vamos iniciar aqui. Fazendo desta forma, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou ter que fazer duas correntinhas de espaço, ó. Uma, duas. E vou aqui no próximo espaço. E faço meu broquinho. E três pontos altos. Laço a minha agulha. E vou para o próximo espaço. Faço e faço, novamente, o buraquinho. Então, eu vou fazer a minha carreira até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Estou chegando aqui na parte do canto. Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos. Faço uma correntinha e corto o meu fio. Agora, eu vou lá do outro lado. E vou repetir a mesma coisa. Só que eu já vou pegar aqui pelo avesso, né? Para ficar da mesma forma que ficou aqui deste lado. Então, olha. Aqui, eu finalizei com três. Estou do lado avesso. Vou pegar aqui nesse canto aqui. E vou prender o meu fio. Faço as três correntinhas de início e dois pontos altos aqui dentro. Depois, eu vou explicar para vocês para fazer maior, tá? Então, agora, eu vou fazer normal aqui, ó. Três pontos altos em cada espaço, né? Os bloquinhos e pontos altos aqui nos espacinhos. Até chegar ali no final da carreira, eu volto novamente com vocês. Então, pessoal, trabalhei aqui, né? Toda essa parte. Aqui, eu finalizo, né? Com um broquinho, duas correntinhas. Apareceu um nozinho na minha lã. Mas, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que terminar a carreira assim, com esse nozinho. Então, aqui, eu laço a minha agulha e, no último ponto alto, eu faço um ponto alto. A sorte que esse nozinho vai ficar aqui pelo avesso, ó. Depois, eu passo uma colinha nele. Então, aqui, nós vamos cortar o nosso fio também. E aqui, já está pronta a nossa parte aqui. De baixo, o nosso colete. Então, aqui, eu fiz pela tabela de medidas, uma tabela que eu tenho, né? Porque eu queria fazer tamanho P. Então, eu vou medir aqui pra vocês, pra ver, né? Com o quanto que ficou. Vou pegar essa parte aqui da fita, que é melhor. Então, eu fiquei com 40 centímetros. O tamanho P vai do tamanho 38 ao 40. Então, aqui, eu estou fazendo um tamanho P. Pela tabela de medidas, como eu falei pra vocês. Agora, a minha dica. Quem quiser fazer menor ainda, né? Vai fazer uma carreirinha aqui, a menos de cada lado. Quem quiser fazer maior, vai fazer essa carreira aqui, que eu iniciei aqui. Vai fazer essa carreira ao redor de todo o trabalho. Então, vai fazer mais uma carreira ao redor de todo o trabalho. E depois, vai fazer mais duas carreiras, como eu fiz aqui, ó. Duas ou três. Aí, vocês vão tirando a medida, né? E vão vendo, né? Se tá bom ou não, né? E assim por diante. Quem quiser fazer o GG, ao invés de fazer duas carreiras, vai fazer quatro carreiras. Duas deste lado... Quatro desse lado e quatro desse. Eu fiz duas aqui, né? Olha só, duas carreiras. Depois que eu cortei o meu fio aqui, e parei de trabalhar ao redor de todo o square, né? Então, quem for fazer o GG, faz quatro carreiras. Além de ter feito, né? Como eu falei já. Que nem nós fizemos essa carreira azul aqui, ao redor de todo o trabalho, né? Quem vai fazer o G, vai fazer ao redor de todo o trabalho. Uma carreira em bege. Depois, vai cortar o fio, vai fazer como eu fiz aqui. Tá? Acho que deu pra vocês entenderem, né? E agora, nós vamos fazer essa parte aqui de cima, tá? Vamos começar deixando os pontos aqui pra cava. E deixou só, mas pra eu acertar o fio aqui, já volto. Bom, então, nós vamos continuar trabalhando agora só com a cor bege mesmo. Eu vou deixar aqui pra cava. Olha, um broquinho, dois, três, quatro. Então, eu vou pegar no meio desse broquinho aqui, ó. Aqui depois do canto, né? Que eu fiz azul. Vou pegar aqui. Vou subir três correntinhas. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. A gente vai continuar trabalhando broquinhos, tá? Sem correntinhas, eu não vou fazer correntinhas. Eu vou continuar aqui os meus broquinhos. Até chegar lá do outro lado, tá? Aí, eu volto aqui novamente com vocês. Nós vamos fazer umas carreiras agora reta. Pra depois estar fazendo o decote. Tá bom? Bom, pessoal, cheguei aqui. Final, olha, ficou só aqui o cantinho e as duas carreiras que eu fiz aqui no final. Então, daqui eu viro o meu trabalho e faço três correntinhas. Esse aqui é um ponto alto. Mais duas correntinhas de intervalo aqui desses dois pontos. E agora, faço o meu broquinho. Faço os broquinhos, né? Até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu volto novamente com vocês, tá bom? Finalizei minha carreira com duas correntinhas e um ponto alto depois do broquinho, tá? Então, agora, eu viro o meu trabalho e vou fazer três correntinhas. E dois pontos altos aqui dentro do espaço de correntinhas. Laço a minha agulha, já vou pro próximo espaço aqui e faço o meu broquinho de três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar assim, reto, por dez carreiras. Então, aqui eu já fiz duas carreiras, né? Então, vamos fazer mais oito carreiras e eu volto pra gente começar a fazer o decote, tá bom? Pessoal, resolvi fazer apenas oito carreiras e tá iniciando o decote. Então, aqui eu marquei o meio, tá? Então, vocês marquem o meio do trabalho. Aí, vamos virar o nosso trabalho. E o nozinho aqui pra esconder. Vou subir aqui as três correntinhas. E vou fazer minha carreira aqui normal até chegar próximo do marcador. Quando chegar lá perto, eu volto aqui novamente com vocês. Bom, eu fiz um, dois, três, quatro broquinhos. Agora, eu vou laçar minha agulha e vou vir aqui no espaço aqui, entre um broquinho e outro, e vou fazer um ponto alto apenas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou fazer aqui no próximo espaço e faço o broquinho de três pontos. Vou fazendo aqui meus broquinhos até o final da carreira. Vou terminar essa carreira. Vou iniciar a próxima e quando estiver chegando aqui perto do decote, eu volto com vocês. Estou chegando aqui ao final, aqui na parte do decote. Fiz três broquinhos. Vou laçar minha agulha aqui nesse, na terceira correntinha, né? Da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é o que nós estávamos fazendo aqui pra diminuir pontos. Mas, vou fazer mais duas, porque nós vamos fazer um broquinho depois aqui. Então, venho aqui pro espacinho e faço os meus três pontos altos. Próximo espaço, a mesma coisa. Vou finalizar aqui essa carreira com vocês e já vou até iniciar a próxima carreira. Aqui no final, né? Sempre duas correntinhas e um ponto alto no último ponto. Viro o meu trabalho novamente. Agora, eu subo três correntinhas, faço os dois pontos altos aqui, pra finalizar esse broquinho. Vou aqui no espacinho, faço mais um broquinho. Laço a minha agulha, vou aqui nesse, nessas duas correntinhas que nós fizemos, fora as três, né? Que é como se fosse ponto alto. E faço um, dois pontos altos, vou aqui na terceira correntinha e finalizo aqui o broquinho. Nossa, tá difícil aqui, deixa eu virar assim. Uma, duas aqui, terceira correntinha. Então, aqui, nós ficamos com um broquinho de três, três bloquinhos, né? De três pontos. Agora, eu viro o meu trabalho, vou fazer mais uma carreirinha aqui. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou aqui no próximo espaço, faço um bloquinho. Depois, eu vou medir, porque talvez a gente faça mais uma carreirinha. Porque, como é um coletinho, não pode ficar com a cava, né? Muito justa, né? Duas correntes, vou aqui no final e faço o meu ponto alto. Vamos ver, né? Com o quanto ficou, dá uma acertadinha assim. Geralmente, o tamanho P é 18 centímetros de cava. Não, 18 não, 17, 17,5 no máximo. Aqui tá com 18. Pra ficar mais assim, larguinho um pouco, né? Porque depois tem um acabamento, a gente faz mais uma carreirinha aqui. Aí, o decote vai ficar bem abertinho. E a gente finaliza aqui com três bloquinhos completos, né? Então, aqui eu vou fazer um. Aqui no meio eu faço o segundo. E aqui no final eu faço o meu terceiro bloquinho. No final eu sempre pego aqui, eu gosto de pegar aqui na terceira correntinha. Pra fazer o último ponto alto. E está pronto aqui o decote deste lado. Agora, olha que feio esse nozinho aqui, né? Na hora do acabamento eu escondo. Eu acho tão feio ficar esses nozinhos, mas tem hora que não tem jeito, né? Então, aqui, agora, é só a gente cortar o nosso fio. E depois arrematá-lo. Esconder também, né? E agora, a gente vai começar aqui do outro lado, tá? Vamos fazer, então, o decote aqui do outro lado. Então, é assim, pessoal. Olha, a gente nunca pode esquecer quando for fazer decote, né? Do sentido que a gente tava na carreira. Eu estava fazendo nesse sentido aqui, ó. Então, eu não posso agora pegar e virar do outro lado pra fazer, né? Igual, né? Que a gente fez aqui. Seria até fácil pra mim falar pra vocês... Ah, não. Vira, né? E faz do outro lado a mesma coisa que a gente fez aqui. Mas não. Vamos lá, né? Explicar certinho. Então, aqui... Eu vou continuar minha carreira aqui. Desse lado aqui, tem o marcador. Eu deixei dois vãozinhos e finalizei a minha carreira com um ponto alto aqui. Desse lado, a gente já faz diferente. A gente pula os dois vãozinhos. No terceiro, a gente inicia a nossa carreira. Aqui, eu faço três correntinhas. Que substitui o ponto alto, né? Que eu fiz aqui. Laço a minha agulha e vou fazer os meus bloquinhos até chegar lá no final da carreira. Vou finalizar essa carreira. Vou iniciar a próxima. Quando eu estiver chegando aqui perto do decote, eu volto novamente. Estou, então, aqui perto do decote novamente. Laço a minha agulha depois do último bloquinho. Vou aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Sei que muitas pessoas, né? Reclama de fazer decote. Mas é tão fácil. É só vocês seguirem aqui, ó. As explicações. E é muito fácil. Então, agora, o que que eu faço? Três correntinhas. Laço a minha agulha, vou aqui no próximo espaço. E faço os meus bloquinhos. Vou finalizar também esta carreira. E quando eu estiver retornando com a próxima carreira aqui perto do decote, eu volto com vocês. Bom, então, eu finalizei aquela carreira. Estou aqui voltando. Estou próximo ao decote. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que fazer duas correntinhas. Porque lembra que aqui nós fizemos cinco correntinhas pra fazer o bloquinho? Então, aqui, como a gente tá do lado ao contrário, a gente vai fazer duas correntinhas. Vai laçar a agulha, vai vir aqui na terceira correntinha da carreira anterior. Vai fazer um ponto alto. E aqui, a gente finalizou as nossas diminuições. Agora, a gente vira o trabalho e faz, né? Eu sempre virando do lado errado. E faz três correntinhas. Dois pontos altos. E vamos fazer aqui os nossos bloquinhos. Quando chegar lá, no final, a gente vai voltar com mais uma carreira. E eu volto na próxima carreira com vocês. Bom, então, aqui, como a gente fez do outro lado, né? Nós vamos fazer as duas correntinhas. Vamos pegar aqui na terceira correntinha e fazer um ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira, né? Fechando aqui os três bloquinhos. Vai ficar igualzinho do outro lado, ó. Três bloquinhos completos. Então, três correntinhas. Aqui dentro desse espaço de correntinhas, eu faço meus dois pontos altos. Próximo espaço, mais um bloquinho com três pontos altos. No último espaço de correntinhas, dois pontos altos. E finalizo aqui, na terceira correntinha, com um ponto alto. E está pronto aqui o nosso decote. E a frente do colete. Olha só. Como ficou bem certinho aqui, né? Bem redondinho o nosso decote. Que pra mim, decote redondo tem que ser assim. Com essas diminuições, né? Vai ficar bem bonitinho. Porque se você pega e só deixa um tanto de pontos aqui e segue reto, não é um decote redondo. É um decote quadrado. Então, aqui está um decote bem redondinho, bem bonitinho. E aqui não vai ficar assim muito, né? Muito alto, né? É um decote mais baixo um pouquinho. Então, agora nós vamos fazer a outra parte. A minha ideia desse colete é a seguinte. Ele pode ser usado deste lado como do outro que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer o outro lado. Eu vou fazer diferente deste, né? Vai ser só de uma cor e vai ser diferente. Agora, quem quiser fazer os dois lados iguais, aí fica, né? A critério de cada um, tá bom? Então, vamos lá iniciar a outra parte. Eu vou iniciar a parte de trás desta forma. Anel mágico. Vou fazer aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E quatro correntinhas de intervalo. Laço a minha agulha, vou aqui no espaço e faço um ponto alto. Aqui no anel mágico, né, gente? Desculpa aí. Agora, eu faço novamente em uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a minha agulha, venho aqui no anel mágico e faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Laço a minha agulha, venho aqui no anel mágico, mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até ficar com oito pontos altos aqui dentro do anel mágico. Aí, quando estiver com oito, contando aqui com as três correntinhas primeiras que a gente fez, aí eu volto com vocês. Já tenho aqui meus oito pontos altos. Agora, eu vou fazer mais quatro correntinhas. Vou contar aqui uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma fechada, puxo esse pontinho aqui, e agora nós vamos atingir aqui o meio das correntinhas. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos, né, contando com as três correntinhas. Faço uma, duas, três correntinhas, e vou repetir. Dois pontos altos. Faço uma correntinha de intervalo, e aqui no próximo espaço de correntinhas, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou aqui no próximo espaço, e vou fazer novamente, ó, dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, aqui vai ser os cantinhos, ó, do nosso trabalho. Vou fazer agora uma correntinha apenas, vou aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, vou lá no próximo cantinho, faço dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. E a gente vai fazendo assim, nessa sequência, até chegar no final. Estou chegando aqui no final, então, já formamos aqui o nosso quadradinho, vamos aqui na terceira correntinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui no início, eu vou finalizar desta forma, vou caminhar aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. Aí, eu subo aqui uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, e aqui eu faço mais dois pontos altos. Três correntinhas, que aqui no cantinho vai ser sempre assim, né? Três correntinhas e três pontos altos. Nós vamos continuar trabalhando com broquinhos, mas eu vou fazer uma pequena diferença aqui, tá? Então, agora, eu não faço correntinha, só laço a minha agulha, vou nesse espaço aqui que eu fiz de uma correntinha, e faço meu broquinho, com três pontos altos. Laço, vou aqui no próximo espaço de correntinha, e faço também, ó. Um broquinho, com três pontos altos. Laço, vou lá no espaço que tem as três correntinhas, no cantinho, né? E faço três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Agora, vou repetir tudo que eu fiz aqui no início, até chegar lá no final, tá? Faço aqui os bloquinhos, faço o cantinho, e quando chegar no final, eu volto aqui com vocês.